O parceiro monstro lá da Zona Leste, Spratis! É isso. Bagulho é isso, mano. É muito moleque correndo atrás do sonho, tá ligado? Muito moleque dando a alma e nós não pode, mano, ficar dando dessa, certo? Então nós tem que fazer o bagulho acontecer da forma que tem que ser. É 30 segundos, primeiro e segundo round, certo? É isso, 30 segundos. Vai dar pra desenrolar da hora. Lembrando que a batalha de autotune, mano, é uma batalha focada em flow. É isso. Acende o flash na primeira aí, Caldeirão. Acende o flash aí na primeira. E marca nós no Instagram, certo? É a hora de marcar a batalha dos estudantes. É isso. Puta que é pariu! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil, de novo, vem! Puta que é o pariu! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil, vem! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Ligo que vai escorrer! Se matem, caralho, essa porra é o Caldeirão, vem! Eu te mato, eu tô no caminho. Nego, hoje você tá sozinho. Sabe que cá que tu tem espinho. Já que é o Zulu, só vai apanhar e vai virar o Zuluzinho. Calma, que você vai apanhar. Na verdade eu vou te fazer, agora vejo o barulho. Olha como que esse cara é em Túlio. Não é desafio em Tóquio, o desafio é em Guarulhos. Por que você não entende? Na verdade pode crer, eu faço a rima, meu mano. Agora você não vai ver, por isso que eu faço o verso. Meu mano, você não é meu true e o verso consome. Hoje não é sujeito homem, o José Alto vai nocatear o John Jones. Jamais tem como você vir aqui do nada me nocautear. Sabe que agora o pai tá chegando e eu tô jogando aquela joelhada na sua cara. Pode ir pra negão. É que eu já voltei, tô fazendo show, tô fazendo flow. Você não vai espancar o Zuluzão até virar o Zuluzinho. Porque agora eu tô te entregando punchline com flow. Ô, nego, pega. Sabe que eu tô te matando e você sabe que eu joguei pro ar. E não tem como se feitar, sabe que o pai vai te assassinar. Você veio falando que eu era tão John Jones e agora eu tô explicando uma parada. E não adianta ser José Alto na minha frente. Porque você sabe que eu te mato no alto, túnel e cotovelada. Faz barulho aí, Caldeirão! Adem, já começou, mano, é demais! E é isso, voto com consciência, primeiro em vocês. Barulhos pra quem curteu as rimas de Spratz! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zuluzão! Por vocês, claro e evidente, Zuluzão 1 a 0. Jurados, 3, 2, 1. Spratz, 1 a 0. E tudo que vai... Zuluzão! Tudo que vai... Tudo que vai... É isso! Money Productions! E vem, e vem! E vem, e vem! E vem, e vem! E assim, assim! Quem tem flow vai matar e quem não tem vai morrer! Quem tem flow vai matar e quem não tem vai morrer! Batalhando é rolê! Batalhando é rolê! E vem, e vem, e vem! Oh! 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 Mas eu to refazendo todos os detalhes É tipo no Detroit, sabe? Você se pode e agora eu to te matando 300 métricas com punchline Eu posso gritar ah, eu posso gritar oh Eu posso gritar ok, isso vira rock'n'roll E agora cê sabe que eu to matando e faço show Daqui a pouco aulas de sangue mano Tô fazendo compão de show Sabe que não tem como parar Daqui a pouco eu sei que cê não vai improvisar Muitos tão gritam e, muitos tão gritam ah E eu vou tão mandando um esprato para lá Nego Eu posso tá voltando, improvisando Te matando Daquele jeitão sou o Eddie Você sabe que agora eu vou chegando Sou tipo do surface então cê sabe que agora Eu chego no meu plano que não é cartesiano Então segura pode até cortar o beat Que eu corto sua cara Tem um super negro aqui voando E não tá voando na verdade Eu vou te amassar meu mano você sabe que pra mim você é um escroto Você é o super negro em cima do palco Olha o super choque voando em cima da sua tampa do escoto Por que? Você não entende Na verdade agora eu to afim Eu sou o irmão do haki Grita ai então salve brilhos Eu sou o super saiyajin Nego Você não entende Na verdade mano agora eu to no caminho Eu te mato cê ta sozinho Não é o super nego Na minha frente virou o super fofinho Uh Eu matei Nego sabe que nem eu faço Agora eu sei Hã Tá ligado? É Aqui agora nos caldeirão Saiu purado e queimado É isso certo? É isso certo? Terceiro! Terceiro! É isso! Por vocês Por vocês Computado Por eles foram hein Por eles foram Agora é com vocês Jurados 3, 2, 1 Terceiro round nessa porra É isso Vou puxar aquele certo? É aquele né? Tipo assim Se você ganhou atacando Ele também pode ganhar E barulho pra nós Que nós to na vibe Foda Caralho! Ae! Levanta as duas mãos por favor Só que eu amo hip hop Vem! Yeah! Tchau eu! Vem! 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 Puta que pariu! O caldeirão é o melhor vibe do Brasil Vem! 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 Eu ganhei mais 8 mil, meu poder mais de 10 mil, como que eu não apareço no rios mais 10 milhões de views, nego cê não mata, e agora cê é meu fã, daqui a pouco você pede uma foto, barulhão, bota no seu instagram Ele não entende, eu não quero uma foto, daqui a pouco eu fico rico e eu ganho na loto Mas você vai morrer, então seja inteligente e fica com 10 milhões, porque o olho da minha mãe é o suficiente Mas é Spratis, pra mim você é uma fraude, do nada pra mim você tá perdendo esse round, sabe que agora com certeza você é uma fraude, pensei que os negros não copiavam rima do Krawk CK, por que cê tá falando do Krawk, dele foi você que copiou, na verdade o verso é inteligente eu não copio Krawk, mas você virou uma branquela na minha frente Não tem como pra ser branquela, sabe que agora eu te mando pro céu, todo mundo já sabe que nós branquelo pra ela treu, então Solidão da mulher preta tem que relembrar, mas tem várias branquias que o chocolate quer jogar O talento é alto igual o chocolate, não tem talento em cima do bloco, mas eu bato no beat, não deixa eu te dizer lá até eu sinto informar quem sai de cadeira de roda hoje é você Não, jamais, não se acostuma, sei que vai sair de cadeira de roda, porque eu tô dando uma pontilhane na sua coluna, tá entendendo? Fica nessa intrínseca, daqui a pouco eu tô quebrando com certeza, tô na sua cravícula Cadê? Ai 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 ai! Aaaaave! Tá porra, tô sincero Foi sincero E é isso Que vibe, mano Que vibe, mano Que vibe, mano Que vibe, mano De verdade Vamos lá, Caldeirão, vamos focar Cês fizeram bagulho louco, parça Saiba disso Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Sprat É isso Computado, diferentemente Barulhos, pra quem gostou das rimas de Zulusão Pelo Caldeirão Deu Zulusão Jurados Agora é com os caras Três, dois, um Zulusão Próxima fase Espera aí Sprat Espera aí Sprat Faz tempo Próxima fase Próxima fase